Regar o jardim para animar o verde, dar água às plantas sedentas, dê mais que o bastante, e não esqueça os arbustos, também os sem frutos, os exaustos e avaros, e não negligencie as ervas entre as flores, que também têm sede, nem molhe apenas a relva fresca, ou somente a ressecada, refresque também o solo nu. Se inscreva no canal e ative o sininho.